Bom, galera, tô aqui no Projeto Grau. Olha só que jogo incrível, galera. É muito top esse jogo. Eu tava vendo alguns vídeos e, cara, fiquei doidinho pra jogar e trazer aqui pro canal. Então, vamos lá. Só que eu tenho que aprender. Tá, já começou o barulhão, o barulh alto da moto. Aqui é pra acelerar, né? Tá. Se ali é pra acelerar, eu vou ter que configurar, galera. Porque eu tô no emulador, tá vendo? Essas propagandas, esse monte de coisa aqui. É porque eu tenho que configurar. Bom, fiz uma configuração mais ou menos aqui, galera, pra gente entender como é que joga. Ah, o barulh é meio bugado, galera, ainda. Mas a movimentação tá massa. Peraí, peraí, peraí. Vamos lá, hein, galera. Vamos puxar de uma roda. Ai, eu caio, galera. Nossa, esse áudio, esse áudio tá muito ruim. O áudio ainda tá muito bugado, stream. Deixa eu, tem que baixar, galera. Baixar porque o áudio tá muito ruim ainda do jogo. O jogo é beta, então, né? Vamos lá. Vamos só tentar andar na moto primeiro, galera, porque ele tá foda. Ó, papo. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Manobrado. Manobrado. Ralou, ralou. Não vou puxar. Puxa, 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 puxa. Passou, passou. Passou pela árvore. Ué, como é que eu seguro? Galera, eu tô aprendendo da ground. Ihuuu, vambora. Eita, boa. Nossa, é muito sensível aqui, ó. Tapa, botou. Tira, ó. Ixi, mano. Mano, o que eu tô fazendo de errado? Eu tô fazendo alguma coisa de errado, galera. Pera aí, o que é esse trem no número 1 aqui? Número 2, número 3, número 4. Não sei. Ah! Mano, eu tenho que aprender a dar grau. Como é que dá grau nesse trem, cara? Ah, pera aí, eu já sei. É puxar de uma roda. Mano, não sei. Não sei. Ah, eu acho que eu tenho que frear. Ah, pera aí. Acho que eu já sei como é que dá da grau, galera. Vamos lá, ó. Tá, vamos lá. Vamos aprender. Ainda já caiu um monte de vezes. Ó, puxou de uma roda. Puxou de uma roda. Ah! Mas como é que... Gente, que difícil. Passou, cortou. Agora vou dar uma mola aqui. Dá uma mola aqui. Ó, uma mola eu dei conta. Aham! Dei conta. Uma mola. Tá, porra. Um poste aqui. Opa, uma casa aqui. Vamos puxar de uma roda. Vamos, 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 vamos. Mano. Como é que os caras faz? Pera, deixa eu mudar a posição. Vou mudar a posição para a posição 5. Ixi, todas eu tô querendo abrir o braço, mano. Não, não quero abrir o braço, não. A gente vai te nascer. Ah, aprendi, galera. Aprendi, aprendi. Show. É, tipo, é um acelerador, ó. É um segundo acelerador. Ai, caí. Entendi. Passei do... Mas ainda tem algum segredo, porque tem como colocar a mão assim. Viu, ó. Ah, tá. Beleza. Assim, ó. Tá. Vamos lá. Ó, ó, ó. Ó, debochado, galera. Debochado o cara, véi. Tá. Agora eu quero saber como é que faz com esse celular aqui. O que que faz nesse celular? Projeto Grau, Spotify. Tem como colocar uma música? Não é nada. Ah, dá pra comprar a pizza? Pegar e entregar. Ah, tem um jogo. Mentira, que dá pra virar iFood. Vamos lá, então, hein. Cadê? Joga o GPS aí pra nós. Como é que faz pra entregar o lanche? Ué, não vai dar pra entregar, não? Não, então... Ah, tá. Cada um... Deixa eu tirar o celular aqui. Ó, bem ali tem um lugar de entrega, galera. Ó, bem aqui, ó. Opa, opa, opa. Pegaram entrega. Isso. Como é que eu pego a entrega? Peguei. Agora... Ah, a bandeira tá pra cá. Agora tem que entregar, galera. Vambora. Nossa, o barulho ainda é muito ficado. Eu baixei o barulho no máximo. Mas ainda... Nossa, era muito... Era muito perto a entrega. Eu ganhei alguma coisa? Eu não ganhei nada. Eu não quero mais trabalhar também, não. Não, não. Ah! Nossa! O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Gente do céu. Não, vamos trocar de moto, porque eu tô achando que é a moto. Agora eu quero testar outras motos. Já testei a XJ. Ó, tem a CB1000 aqui, mas a CB1000 não dá pra pegar, porque ela é 10.000. Aí, as outras motos... Vamos testar a XR, não. A Phaser? Não, também é a Phaser, não. Ou a 160. Ou a 160, que eu quero ver como é a 160. O que é isso aí? Galera, eu vi que tem umas outras câmera Eu tenho essas duas mesmo? Ah, caí Rapaz, eu sou ruim Ah, então vai, vamos lá Ah, 120 por hora Ah Gente, definitivamente Péssimo grau Não sei Tá bom, vamos pro online Tá bom, eu quero ver como é que é o online Ah, vou colocar aqui, ó CKzinho CK CK Grauzeira da parada Nossa, que nome, hein Grauzeira da parada Vamos criar aqui, vamos esperar alguém entrar Inválido? Por quê? Vou colocar só grauzeira Agora vai Agora vai Não pode Não pode grauzeira Ah, pode sim Pode sim, cremo Vamos lá Eu tô num galvão Ah, meu Deus Eu tô num galvão Ah, eu tô num galvão Mano Mudar a sensibilidade aqui, será? Deixa eu ver Mas O que é essa sensibilidade? Nem sei como é que eu passei ali Ela tá num galvão Ah Não colocar nada Não Mã ando Seu Qual que é isso? Oh Ah mais que mais eu acho que eu tenho que pegar a velocidade acabou a estrada, tá de sacanagem o cara não tem como virar essa moto normal olha, cheguei numa pista secreta rapaz, cai no chão de novo ai caí ai caí peraí, deixa eu mudar essa tecla essa tecla aqui deixa eu mudar aqui agora a coisa vai ficar diferenciada eu vou colocar letra E pra ver se dá não 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 É isso galera, não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo E comentar aqui embaixo No mais é isso galera, vou ficar por aqui, até o próximo vídeo Fui!